Filhos, bem-vindo a Motosprint TV, mais um review. E dessa vez eu trouxe a sua companheira para quem quer fazer uma pilotagem esportiva, ao mesmo tempo andar no dia a dia. Se você assistiu o review das calças, tanto a Revit, a Austin, quanto a Corsa, essa vai bem com elas, hein? Então fica comigo, esse MX3 Alpinistar. Link na descrição do vídeo, se inscreve, deixa aquele vosso like azulzinho, vossa casa. Bom, por que eu falo para vocês que pode ser a sua companheira perfeita aqui? Pelo seguinte fato, você tem aqui uma proteção, que é o slider, que inclusive ajuda a limitar para quem tem a moto com a pedaleira baixa. Pega antes, não dá aquele solavanco de uma pedaleira, no caso se você forçar muito o pé, então não vai levantar o pneu traseiro. E aqui você tem um limitador de inclinação, onde você consegue substituir, porque essa parte aqui é em PU. Um bom reforço para mudança de marchas, no caso aqui a gente está falando do pé do freio, mas o outro lado é a marcha, então dos dois lados para ficar uniforme. Então você tem esse reforço. A parte de sanfona aqui para dar movimento na bota. Um fecho com ajuste bem em cima, um pouco mais acima do peito do pé, saindo daquele ossinho que tem gente que tem mais saltado, no meu caso, então não vai incomodar. Aqui ó, uma proteção no calcanhar. Isso aqui é muito importante, porque o que acontece? Todas as motos, na pista a gente é obrigado a colocar aquele guia de corrente. Não é bem um guia, é um capa corrente. Mas na moto de rua você não tem. Então se caso você escorrega, toma um high sidezinho, o pé de escapa da pedaleira, vai para a corrente, pega aqui e não te decepa. Então tem um reforço a mais, tanto para uma não torção do seu calcanhar, mas também para evitar esse tipo de contato da corrente. Mais uma sanfona aqui para dar mobilidade na bota. A parte interna, um tecido confortável aqui, antibacteriano também. A abertura lateral, interna, onde você tem uma proteção também em cima do zíper. Então isso é bom, porque de repente a tua moto se fica mais com o pé perto do motor, não vai endurecer aqui e não vai estragar esse zíper. Então você tem essa proteção. E aí aqui o zíper também com velcro, para te ajudar no vestir da bota. Na parte de baixo você tem um solado com bastante aderência, mas isso aqui principalmente para piso asfalto, até um piso meio pedregolinho vai, mas assim, se você for fazer um fora de estrada, aí já não compensa, já não tem nada a ver. Então isso aqui é para um bom grip, mas você tendo mais a parte de estrada, on-road. Então, cara, é uma bota muito interessante, ela é cano baixo, então perfeita para quem vai usar com calça jeans e ao mesmo tempo quer estar protegido aí muito mais do que num tênis, enfim. Então eu espero que você tenha gostado. Essa aqui é a Alpinistar SMX3. Luxo, né? Eu sei, eu sei que você gosta. É vermelho o Moto Sprint também. Vermelho. Então tem essas coisas. Tá bom, filho? É isso, estamos juntos, é nós. Se inscreve no canal. Eu já falei isso, devo ter falado, né? Mas se não falasse é porque às vezes você não se inscreveu ainda. Ah, já? Ah, então beleza, então tá bom. Um beijo, filho, e aguarda o próximo review. É nós, Issa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho